Ao que parece, The Last of Us Parte 1 não tá agradando muito, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, é o seguinte, manos. Aparentemente, a comunidade tá cabreiraça com a Naughty Dog e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Peço que por gentileza já deixem aquele like trucidador, compartilhe esse conteúdo com amigos que você acredita que vão gostar do mesmo tema. Se ainda não for inscrito, se inscreva. E sempre eu lembro vocês do seguinte, se não está recebendo notificações do canal, velho, não dá mole. Olha na descrição do vídeo, eu tenho links aqui pro nosso Discord oficial e pro Telegram, onde eu vou lá e aviso pessoalmente todo mundo sobre tudo que tá rolando no canal e você não perde nada, beleza? Vamos combinar assim? Não tá recebendo notificação? Entra em um desses grupos ou nos dois, né? Eu vou tá lá e a gente vai trocar ideia, tá bom? Bom, pessoal, o seguinte, The Last of Us Part 1 Remake foi anunciado não faz muito tempo aí, né? Aliás, né? Vazou tudo no dia, cara. No dia que iriam anunciar, vazou tudo e todo mundo viu o trailer e tal. Aí depois, aí no próprio evento, né? Seria a cereja do bolo, mas enfim, né? Já tinha mostrado pro mundo inteiro através dos leaks e não vou mentir pra vocês, não. Eu hypei pra caramba, mano, porque eu gosto muito do segundo jogo. Embora muita gente não curta, eu adoro o segundo jogo, principalmente o gráfico e mecânicas, né? E é como eles mesmos falaram, cara, todo mundo que jogou dois e curtiu, automaticamente se fez a pergunta, né? Pô, como será jogar, como seria jogar o primeiro game com esse gráfico? Com essa mecânica. E, bom, anunciaram o remake com aqueles mesmos gráficos, né? Estonteantes, lindo de morrer, do primeiro, do segundo game. Beleza, show de bola. Porém, nas mecânicas, aparentemente o negócio não tá legal. Galera, eu não sei o que tá acontecendo, mas tudo está vazando. Mano, vazou os esquemas de controle, vazou gameplay, cara, vazou CG, vazou imagem, todos os dias aparecem vazamentos novos de The Last of Us Parte 1. Cara, não sei o que tá acontecendo, velho. Eles não estão tendo o cuidado que deveria ter com o game nesse quesito, né? No sigilo. Todo dia, se você for lá no Twitter e digitar The Last of Us Parte 1, você vai ver uma enxurrada de coisas. Eu não vou estar colocando nada disso aqui no vídeo, porque, obviamente, se a Naudidog for derrubar os vídeos, as publicações, tudo que tá sendo, né, mostrado, obviamente eu vou tomar um baita strike, mano. Eu amo muito meu canal, então, não, eu não vou colocar nenhuma dessas imagens. Mas se você quiser ver, é só você entrar no Twitter lá rapidão, você faz uma busca, você vai achar rapidão. Basicamente, meu, vazou aí o esquema de upgrade de armas, que agora tá igualzinho do 2, o que é legal, o 2 é muito bonito, né? Vai mostrando ali as armas sendo montadas, tal, aquele esquema todo na bancada, legal pra caramba. Vazou CG, né, aquela CG onde mostra a morte, né? Bom, a primeira cena drástica do game, onde todo mundo já sente aquele soco no estômago ali, já vazou. E o que vazou recentemente, né, foi aí um gameplay de verdade mesmo ali, daquele momento, se eu não me engano, é onde o Joel fica pendurado de ponta cabeça, logo após aquilo ali, né, que ele enfrenta alguns caras ali. Meu, tá legal, graficamente falando, tá super legal, só que o problema é que parece que continua travadão igual o primeiro. E como eu falei agora há pouco, né, vazou os esquemas de controle, certo? E dá-se entender que é exatamente a mesma mecânica do primeiro game, saca? No 2, a gente tem como se arrastar por debaixo dos carros, no 2, a gente tem a esquiva, tanto nós quanto os nossos inimigos, né? Eles esquivam, deixando aquele combate mais fluido e também mais inteligente, né? Aí há dos inimigos mais inteligente, no 2 a gente pula e tá com o cara que no primeiro não vai ter isso aí não, caras. Aparentemente, tá? E tudo isso que a gente tá falando é de leak que nós vimos, rumores não, leak mesmo, né? Então, assim, tudo que foi visto é realmente um remake um pra um, deixando apenas os gráficos bonitos, o que não justifica esse game estar sendo cobrado o valor que está, entendeu? Eu penso assim, eu tava até conversando com o Caião do Meia Lua hoje mais cedo, cara. Se a Naughty Dog tem alguma coisa na manga pra mostrar, tipo, se isso que vazou foi alguma gravação antiga ou imagens antigas de início de projeto, mano, eles têm que mandar agora, mostrar oficialmente agora o que tá real atualmente. Se o personagem pula, eles têm que mostrar isso num footage novo. Se o personagem entra debaixo das coisas igual a Ellie, né, faz no segundo game, eles têm que mostrar o Joel fazendo isso. Eles têm que mostrar o Joel, né, dando umas esquivadas aí pra mostrar pra galera que o que vazou é coisa antiga e que atualmente o gameplay também foi renovado, saca? Pra justificar o valor que eles estão cobrando. Eles precisam mostrar isso. Eu, Kalil, particularmente, mano, só pelos gráficos eu já gosto, gostei pra caramba e tal. O primeiro game, né, eu acho ele maravilhoso, mas sim, eu já falei pra vocês aqui em live, se eu não me engano, também, em vídeo também, né, que, cara, eu gosto muito de The Last of Us, só o gráfico tá no melhorado eu acho da hora e tal, tudo, mas, peraí, né, tem um valor e muita gente vai pagar por isso também. E agora repensando, pô, realmente, faz... A galera que tá reclamando, né, disso aí, tá reclamando e com razão, porque vão pagar e não barato em algo que só tem gráfico. Todo mundo tá esperando o quê? As mesmas mecânicas também, a mesma fluidez do segundo jogo na parte 1. E se não tiver isso, vai dar ruim. Enfim, a Naury Dog, ela, mano, é uma empresa que praticamente é impecável nesse quesito de qualidade dos games e tal. E se eles lançarem esse game desse jeito, já tá tendo um burburinho enorme na internet. Se eles lançarem com a mesma mecânica, exatamente travada, né, pra hoje é travado, né, pra gente comparar, né, com a parte 2 e tal. Se eles lançarem isso do jeito que tá, penso eu que vai ser uma mancha, tá, isso vai dar ruim, a galera vai reclamar. E recentemente eles vieram a público dizendo que o game foi a gold, né, ou seja, o game tá pronto pra ser comercializado. Eles praticamente terminaram aí um mês e pouco antes do planejado. Mas, sim, minha opinião, tá, pessoal, eu quero que vocês avaliem isso e coloquem também aí, né, nos comentários a opinião de vocês. Eu prefiro que se tá do jeito que um é, literalmente igual, mecânica igual, tal, tal, eu prefiro, pra não dar ruim, se eu fosse a empresa, Eu adiaria o game, não lançaria ele agora em agosto e refazeria, nossa, refazeria, eu acho que não existe a palavra, né, e faria, né, na real, as movimentações novamente, deixando iguais a do parte 2. Mano, ele já tem os assets todos, é praticamente colocar uma skin, é uma skin, colocar uma skin do Joel ali na L e acabou, entendeu, do asset do parte 2. Cara, penso eu, que não é algo difícil de se fazer. Vale ter em mente também que tudo isso que tá vazando podem ser coisas antigas, só que quem vai nos dizer se é ou não é a própria Naughty Dog se movimentando, mostrando, vindo a público, colocando aí pra todo mundo ver, ó, na moral, o que vocês viram é antigo, olha só como tá agora, e peu, 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 mano, pau no gato, entendeu? Agora, se eles não fizerem isso, é sinal que realmente o que vazou é atual e o negócio não vai ficar muito bom pro lado deles, não. Galera, é isso, comenta aí o que vocês acharam sobre essa notícia, se vocês já viram esses vazamentos, se vocês não viram, se vocês são, né, da galera que apoia, Ah, não, tá, gráfico bom, beleza, eu vou lá e vou comprar de novo, ou não, não, eu não quero só gráfico novo, eu quero também mecânica, pelo menos igual do 2, tal. Mano, comenta a sua opinião que eu quero saber aqui. Qualquer novidade, obviamente, a gente vai tá trazendo, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal, valeu! Um forte abraço, tudo de bom.